Vamos dar continuidade à palestra complementar Autossabotagem ou Auto-Boicote, quando a pessoa se torna seu pior inimigo. Vamos ver também uma característica interessante. Muitas vezes, ou poderíamos dizer geralmente, as pessoas autossabotadoras podem apresentar um ou mais transtornos de personalidade. Entenda, transtornos de personalidade não são doenças na definição clássica da palavra. São caracterizados ou são comportamentos que se caracterizam pelo funcionamento psíquico anormal e não apenas por alterações comportamentais e sintomáticas como normalmente acontece com as patologias. Nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de um modo errado da cabeça da pessoa funcionar. O indivíduo não é e nem está doente. Ele é assim, anormal e disfuncional em relação ao ambiente, em relação a tudo, porque a sua cabeça funciona de maneira totalmente equivocada. Os transtornos de personalidade mais comuns entre os autossabotadores. Seria interessante, nesse momento, fazer uma revisão no assunto transtornos de personalidade, que nós já abordamos em outra parte desse curso. Então, os transtornos de personalidade mais comuns entre os autossabotadores. Personalidade dependente, também chamada de personalidade passiva, personalidade astênica ou fraca, e personalidade psicastênica. Pessoas que têm esse tipo de transtorno de personalidade não sabem lidar com autonomia e independência e com as responsabilidades delas decorrentes, e precisa ter alguém que a proteja ou lhe diga o que fazer. Ela sempre vive em função dos outros, não vive a sua própria vida. vivem a vida que os outros determinam ou que desejam para elas. E essas pessoas de personalidade dependente, geralmente, são pessoas extremamente autossabotadoras. Outro tipo de transtorno de personalidade é a personalidade psicoinfantil, também chamada de personalidade imatura. Ou seja, a pessoa não amadurece nunca, é aquilo que nós chamamos de um ego ou de um self extremamente infantilizado. Então, pessoas assim podem apresentar comportamentos dominados por birrinhas, é rebelde e quebra regras e rotinas, é egocêntrica e manipuladora, imprevisível, inconstante e impulsiva. Ou seja, a pessoa tem um comportamento típico de uma criança. Por mais adulto que seja, a pessoa nunca amadurece e o seu comportamento é sempre dominado por aquelas características típicas de uma criança pequena. Também, outro tipo de transtorno de personalidade muito comum nas pessoas autossabotadoras é a personalidade depressiva e pessimista. Então, aquele tipo de pessoa que sempre olha tudo o mais tenebroso possível, nunca vê prazer em absolutamente nada. Como se costuma dizer, a pessoa sofre da síndrome de Hardy-Har-Har. Esse era um personagem de um desenho infantil, muito comum há vários anos atrás. Era uma hiena, amiga de um leão chamado Lippe. O leão era otimista, sempre dado a fazer as coisas, tentar, pensar, enquanto que Hardy vivia o tempo todo dizendo ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Quer dizer, a pessoa olhava tudo da pior maneira possível. Também, um outro tipo de transtorno de personalidade muito comum em pessoa autossabotadora é a chamada personalidade ansiosa, algumas vezes chamada personalidade de esquiva ou personalidade de evitação. A pessoa é dominada pela ansiedade e insegurança, por constante preocupação, de tensão e apreensão, dificuldade de se descontrair, em outras palavras, A pessoa sempre vivia esperando o pior possível na sua vida. Veja bem, a ansiedade, ela não é ruim, ela é algo bom, é algo necessário que todos devem ter. Mas quando a ansiedade é demais, ela acaba caracterizando uma patologia, uma doença. Só que aqui nós não estamos falando da ansiedade como doença, como patologia. Nós estamos falando da ansiedade como uma característica de personalidade. É o tipo de pessoa que vive o tempo todo dominado pela ansiedade. Vamos ver ainda algumas comorbidades psicopatológicas mais comuns nas pessoas autossabotadoras. Comorbidades são enfermidades que podem acompanhar e geralmente acompanham uma pessoa autossabotadora. Além das características próprias da autossabotagem, além de um possível transtorno de personalidade, as pessoas autossabotadoras podem desenvolver enfermidades em decorrência da sua característica autossabotadora. E essas enfermidades acabam potencializando ou, mais do que isso, reforçando o próprio comportamento autossabotador. Então, entre as patologias, as enfermidades típicas de pessoas autossabotadoras, temos transtornos ansiosos diversos. São vários os transtornos, entre os quais nós podemos citar, por exemplo, aí na própria tabela tem a síndrome do pânico, podemos falar na agorafobia, na sociofobia, no transtorno obsessivo compulsivo. Só esses? Não. Existem também os chamados transtornos de humor, em especial a depressão maior, também chamada de depressão unipolar, os transtornos depressivos diversos, a fobia social, na realidade, há um tipo de transtorno ansioso, a síndrome do pânico, também é um tipo de transtorno ansioso, podemos falar também no transtorno de ajustamento social, que também é um tipo de transtorno ansioso, o transtorno conversivo, mais conhecido por histeria, pelo menos esse era o nome antigamente mais usado, que também é uma forma de transtorno ansioso. E temos as somatizações diversas. O que vem a ser isso? A pessoa vai desenvolver algum tipo de enfermidade física como uma forma de autossabotagem. São os famosos ites da vida. Dermatite, gastrite, entreirite, pleurite, e assim por diante. Não que todo ite seja necessariamente ligado à autossabotagem, mas as pessoas autossabotadoras são extremamente somatizadas e desenvolvem esses vários ites da vida. Bom, nós já entendemos o que é uma autossabotagem, como ela surge, como ela evolui, quais as suas características, a associação da autossabotagem com algumas psicopatologias, com transtornos de personalidade. Sem mais, já que a autossabotagem gera um comportamento disfuncional, desadaptativo, como é que nós podemos dar um ponto final nessa autossabotagem? Em outras palavras, como vencer os mecanismos de autossabotagem? Em primeiro lugar, entenda, nós vamos ter que levar essa pessoa a todo um processo de reestruturação cognitiva. Não apenas no que se refere ao seu modo de pensar, mas também o seu modo de sentir, seu modo de agir. Então, em primeiro lugar, conscientize-se de que suas repetições e constantes escolhas disfuncionais fazem parte de um mecanismo de autossabotagem e não são meras escolhas pontuais erradas. Entenda que você tem um padrão de comportamento autossabotador em todas as áreas da sua vida. Então, tome consciência de que você é um autossabotador. Em segundo lugar, já que você sabe que é um autossabotador, agora, identifique seus mecanismos de autossabotagem e as repetições de padrões disfuncionais. Por exemplo, se você sabe que é um procrastinador, então você tem um mecanismo de autossabotagem caracterizado pela procrastinação. Ou então, crenças limitantes, como, por exemplo, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, sentimento de indignidade e assim por diante. Entenda que você é dominado por essas crenças limitantes. Você também é dominado pelo medo do sucesso ou do fracasso. Se você tem medo do sucesso, se o sucesso acontece, você se acha indigno do sucesso. Se há a iminência de um fracasso, você antecipa o fracasso para dar a sensação de que aquela coisa aconteceu, mas foi da sua vontade. Em outras palavras, você vive dominado pelo medo. Em geral, também são pessoas de baixíssima autoestima e pessimismo irreal. Ou seja, é um tipo de mecanismo de autossabotagem. É a baixa autoestima, que nós vamos falar em outro momento do curso, e o pessimismo irreal, como se nada desce certo na vida. E outras pessoas podem apresentar aquele perfeccionismo exagerado. A pessoa age tudo de maneira tão correta, tão controlada, para ter a sensação o tempo todo de que tem controle absoluto da sua vida. Bom, ser perfeccionista é bom. Agora, entenda que tem muita coisa na vida que são coisas inesperadas, acidentais, e contra as quais nós, muitas vezes, não podemos fazer nada, não podemos evitar. Simplesmente temos que esperar que aconteça e saber lidar com o problema depois que ele aconteceu. Então, o perfeccionismo exagerado acaba, muitas vezes, engessando a pessoa e dificultando suas ações. Lembre também de eliminar a autocrítica negativa disfuncional. Quando nós falamos em eliminar a autocrítica, em primeiro lugar, aprenda. Nunca abra a boca para falar nada negativo a respeito de si mesmo. Lembre-se, a fala é uma exteriorização do pensamento. Mas a fala também é uma interiorização do pensamento. O que nós queremos é mudar o pensamento. Só que, como instrumento para mudar o pensamento, vamos começar mudando a fala, que é mais fácil. Então, nunca fale nada, nem uma espécie de autocrítica negativa. Mais do que isso, procure não ser exageradamente dura consigo mesmo, devido ao seu perfeccionismo. Ora, se as coisas não saíram do jeito que você esperava, entenda, nem tudo vai sair. Não murmure, não fale. Procure monitorar seus pensamentos, seu diálogo interno para bloquear ideias negativas. Ou seja, quando aqueles pensamentos automáticos negativos começam a brotar, não alimente esses pensamentos negativos. Não alimente o seu diálogo interno negativo. Procure sempre soluções realistas para os problemas que se manifestam em sua vida. Não seja pessimista, mas também não fique elaborando coisas exageradas que não possam ser cumpridas. Procure sempre soluções realistas. Procure fazer algo realmente. Não tome apenas uma atitude de passividade, mas parta para a ação, buscando soluções, buscando resultados.